5 coisas que me incomodam no meu cabelo crespo Muita gente tá curiosa pra saber se é fácil ter cabelo crespo, se é fácil cuidar Se é essa maravilha toda, né? Então pensa que assim, é só eu lavo e fico assim Mas não gente, então vou falar pra vocês na real 5 coisas que me incomodam no meu cabelo Primeira coisa gente, é quando eu vou finalizar Cabelo crespo não é só pegar o shampoo, lavar o cabelo e passar um creme Que ele tá lindo e maravilhoso não, tá? Tem que ter um cronogramazinho capilar Pelo menos duas vezes na semana, fazer uma hidratação, uma nutrição Uma vez no mês, uma reconstrução, mas sempre tem que estar fazendo algo Pra finalização gente, cair bem Pra aquela finalização ficar linda, maravilhosa Com o cabelo brilhoso, sem o frizz, tá? Hidratado, então sempre tem que estar fazendo E as vezes eu quero fazer uma coisa rápida Só lavar o cabelo e passar o creme de pentear Não funciona muito não, tá? Aparentemente pode estar assim, que tá bonito, mas não tá Então uma coisa que sempre as vezes me incomoda no meu cabelo É quando eu vou finalizar, se eu tiver sem tempo Tenho que botar uma hidratação, nem que seja em 3 minutos Tenho que colocar Então uma coisa assim, não é uma coisa tão ruim, tá? Mas acaba me incomodando E a segunda coisa gente, é quando acaba de finalizar o cabelo Que você vai aguardar esse tempo pra esse cabelo secar E ali fica seu pescoço todo grudando Todo pegajoso gente, deslizando de produto No meu caso, eu não uso secador, não uso nada Eu espero secar naturalmente Então eu fico o tempo todo com o paninho Só secando, só secando Até eu coloco as vezes uma camisa aqui no pescoço Aí vem o calor junto com isso Então assim, me incomoda essa questão do pescoço Porque o creme fica deslizando no pescoço, né? Molhando ele todo E isso me incomoda bastante Depois que o cabelo seca totalmente Eu faço uma toquinha turbante Sem amassar esse cabelo Tô num outro banho, tá? Pra lavar Pra tirar esse grudo que fica no pescoço Aí sim eu relaxo Mas enquanto isso, me incomoda bastante isso no meu cabelo É esse pescoço molhado de tanto produto, tá? E a terceira coisa gente, que me incomoda também muito É quando eu finalizo meu cabelo Que ele seca e o cabelo encolhe cor inteiro Gente, ele fica praticamente na orelha E muitas das vezes eu tento dar volume E ele não dá volume Principalmente naquele dia eu quero sair Eu quero aquele cabelo com volume E o cabelo não colabora, tá? Porque ele tem vida própria Então assim Do dia que eu finalizo Praticamente não dá pra sair com ele assim Com o volume Porque meu cabelo não é assim Dá volume no primeiro dia E sem contar Não faltou o encolhimento Que me incomoda bastante Que ele incomoda muito Então se eu quero a finalização Mais estruturada Então já sabe Meu cabelo vai estar na orelha Agora se eu quero a finalização Só com fitagem mais básica Ele até que encolhe Mas nem tanto, tá? Mas também eu não tenho Muitos de herfite Porque a finalização Vai embora rapidinho Então eu não gosto dessa parte Tá? Desse faltou encolhimento A quarta coisa Que me incomoda No meu cabelo Gente, é que quando ele já está Totalmente seco Que eu vou olhar, né? Como é que ele está Que depois que eu amasso bastante Que eu ajeito Eu sempre vejo, gente Que essa parte aqui Minha do meu cabelo Ela está maior E essa daqui, gente Ela encolhe de um jeito Eu não sei, gente O que é Eu já cortei Meu cabelo em camadas novamente Já ajeitei Mas essa partezinha Aqui de trás Ela é Mais curta Entendeu? Aí fica Olha só Dá pra ver que aqui Tá grandinho E aqui atrás, gente É mais encolhida Então essa partezinha aqui Quando eu vou sair de casa Eu fico o tempo todo Com o espelho Pra ver Fico repuxando aqui Essa parte de trás Pra ver se ela fica reta Como essa daqui Mas ela sempre encolhe Eu sempre venho cortando Essa parte daqui Pra que fique maiorzinho E Não igual Aqui sempre está maior Tá? Então Essa é uma das coisas Que me incomoda bastante Eu fico sempre prestando atenção Como é que o meu cabelo Está atrás Eu vou tentar mostrar pra vocês Não sei se vocês vão estar Dando aí pra ver Porque eu também já ajeitei um pouco Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que ele está aqui atrás Deixa eu tentar virar aqui Não sei se dá pra vocês verem aí, gente Que essa parte aqui Ela é mais Batida Ela é É menor E a quinta E a última coisa Que me incomoda no meu cabelo É no final de tudo Que eu ter feito Todos esses processos aí Que me incomodam É que depois de meu cabelo seco Já finalizado Eu estar na rua Eu senti meu cabelo pesado, gente Parece que quando vem o vento A poluição, né? A poeira Ele já está Um pouco pesado do produto Ele fica mais ainda E se eu topar nele Eu senti que a mão, gente Que ele está transferindo pra minhas mãos Eu não gosto O cabelo pra mim O cabelo pra mim Ele tem que estar bem definido Bem soltinho Pra eu sair na rua, gente E ele voar com facilidade Voltar pro lugar com facilidade Não ficar ali armado Em pé Pesado Eu odeio, gente Quando o cabelo fica pesado Sem movimento Sem balanço, tá? Tem cremes Tem cremes que eu acabo usando Eu sinto que ele me dá esse efeito De pesado De durinho Então quando eu vou finalizar Novamente com ele Eu tento reduzir a quantidade Deixa o cabelo Bem mais úmido Porque pro cabelo Quando ele secar Ele não ficar assim pesado E se o creme insistir, gente Sinceramente Aquele produto Eu já não uso mais Porque eu não gosto De nenhum produto Que deixe meu cabelo pesado Então Pode estar até ali Bonitinho Bem finalizado Com muito brilho Mas se eu estiver nos lugares Eu ficar topando no meu cabelo Eu não senti uma pegada muito boa Se eu senti ele pesado Então aquilo ali Me incomoda E posso ter certeza Que se eu for sair de casa No outro dia Eu não vou ter DFT não Porque eu vou lavar meu cabelo Novamente Eu vou lavar E vou tocar de produto Porque eu não gosto Que o cabelo fique Com um aspecto de pesado Porque isso me incomoda Bastanto Pode ser besteira Pra vocês Pra mim não Então assim Eu estou falando As coisas que me incomodam No meu cabelo Então essas cinco coisas Me incomodam bastante Muitas vezes Esse efeito de cabelo pesado Também vai muito De você finalizar o cabelo Com bastante óleos Tá Ou bastante produtos Ou finalizar o cabelo Com o cabelo muito seco Então ele vai dar Vai dar um bom resultado Mas ele vai lhe dar Esse efeito De pesado Tá De quem está Com muito produto Sem balanço Então Vocês não é nem culpa Do produto em si Às vezes é o que você coloca Nesse produto Pra acrescentar aí Como uma gelatina Como óleo Então assim Nem sempre a culpa É só do creme Mas se ele ficar assim Eu geralmente Eu lavo no outro dia Tiro tudo Faço uma hidratação E finalizo o cabelo Novamente Tá E se eu for usar O mesmo produto Eu reduzo um pouco Do produto E acabo não colocando Assim o óleo Ou outra coisa Pra acrescentar Então são as coisinhas Assim básicas Tá Que pra vocês Podem ser besteira Mas pra mim Me incomoda muito No meu cabelo Tá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Gente Ajudado vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau